Bom dia rapaz. Bom dia. Tudo certo? Bom dia, partiu. Tem um dedor de barriga do caralho. Nossa cara, hoje deu uma preguiça acordar, velho. Nossa, eu acordei três e cinquenta e nove. E eu tô em cinquenta e sete. Três e cinquenta e nove. Cadê? Eu olhei e falei, nossa, antes de despertar já desliguei, já. Daí tinha um alarme pra quatro e vinte. Daí eu falei, ah, se for, eu vou levantar quatro e vinte. Aí eu dei, agora foi quatro e treze, levantei. Caralho. Meu Deus, três e cinquenta e sete. E eu não botei pra despertar. Isso aí galera. Uhul. Por causa do... E aí rapaziada. E aí o cara vem pescar e esquece as varas. Poxa vida. Aí não dá certo né parceiro. O cara vem pescar e esquece as varas. Não, mas é Deus, é. Agora que é aqui, que não é lá em Curitiba né. Se fosse lá em Curitiba, eu ia pescar de limão. Vamos Nelson galera, vamos Nelson. Eu quero minha, meu copo em vigor. Uhul, que geladinho mano. Tá enchendo ainda cara. Sai da canela. Bora moçada. Todo mundo aí. Mais uma. Pescaria. Pô demais. Olha a lua como é que tá lá galera. Lua cheia hoje. Tomara que... Não saia muitos... Botofos. Tomara café piazada. Comeram alguma coisa? Comeram alguma coisa? Tá vendo? Bem. Deixa eu ver. Tá vendo que tá pegando a roubada. Ah, e não fui antes que pegando a roubada. Mãe de café piazada. Mãe de café piazada. Mãe de café piazada. Mãe de café piazada. vai enfiar para as árvores aqui? melhor enfiar para as árvores aqui e as riscas na minha cabeça o cara vai pescar tomai, olha quantas árvores estilo o que? pedindo do estilo olha eu adorei muito tudo bem cara, isso aqui velho na seca isso aqui ó, tem que passar o caiaque arrastando acho que uns dois metros abaixo abre pela vermelhinha ou pela preta? pela preta normal dois metros abaixo é um metro e pouco você não viu os caras pescando ali? é, eles pescam ali naquela saída então os caras pescando robalo ali cara, é loucuragem e a vara tem bonita livre não, não é não ali na saída do rio pro mar no final do rio ali é, na saída do mar ali na praia mesmo é não, ali eu não vi porra é, na saída do rio ali na saída do rio ali é, Pedro tem que voltar essa camara é chique essa ponta aí tem que voltar a camara é baixa cara, tem uns trechos que tem que gastar o caiaque na mão velho água no no tornozelo não tem condição não que é o caiaque, pelo amor de Deus ele aqui em cima, ele aqui se bater ele soltou sozinho e ele escapou dentro da água, fora da água escapou ah, não não quero hehehe relaxa, calma relaxa tá bom, você pegou a frente assim ah picanteira a maré tá parada, hein o povo vai começar a vazar com força e aí caso a caso veio a 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 Agora deu uma parada essa, um pouco para começar. Tome! Aí galera, uma balinha, pequenotinho e demais, para a vida. Boa! Eita! É meu amiguinho, vai para a vida! Olha aí galera, isso aqui é muito pequenininha né? Joga o micro giga aqui ó. Joga o micro giga aqui e vem mais para frente. Estão batendo com força ali cara. Bem aqui embaixo de mim, nossa senhora. Bem embaixo de mim aqui tem um monte cara. Estão batendo com força aqui bicho. E esse tipo de peixe que você vai levar? Deixa eu crescer um pouquinho. Eu quero com meu peixinho. É difícil. Aquele que eu perdi lá que eu deixei escapar lá era até que era um palminho. Tem bastante aqui embaixo. Bem na vertical ó. Ó, bateu. Tomei nessa região aí né? Tomei nessa região aí né? Tomei nessa região aí né? Ó, raseiro aí tio. Quer ver? Olha lá, olha lá. Olha a cagada. Vai tolar aí, é raseiro aí. Raseiro? É raseiro aí. Arrasa. Olha o barro. Olha para frente aí cara. Ó tiozinho, vai tolar aí louco. Raseiro? É raseiro? Fala. Tô chamando os caras aí. E tá vendo né? Tá olhando para frente né? Bateu uma coisa aí. Na hora bateu uma batida boa aqui na caída velho. Não, não. Falando que é barro aí os caras não escutam né cara. Tá batendo uns pontos bons aqui velho. Tô. Tô. Tô pensando em roubá-lo. Tô. Tentando. Tentando. Pra cá ó. Sempre seguindo aqui ele. Aqui é tudo raseiro aí, se vocês forem aí. É barro aí, é toleiro. Tentei te avisar, você não escutou? Já sai já. Tentei mais para frente aqui ó. Aqui é muito raso. O que que foi isso rapaz? Tô louco. Vou ligar aqui. Opa. O que que é? Não sei o que que é cara. Nossa, veio uma pescada. Pescadinha amarela bicho. Uhum. Amarela? Amarela? Piazada. Piazada. Saiu uma pescada amarela galera. Aí. Hahaha. Chama rapaz. Aí. Porra. Bonita hein galera. Ó. Barrinha de ouro ó. Pó. Tiala vida. Show. Show de bola. Aí você vai pro. Piazada. 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 Show de bola. Uhuu. Mas eu avisei, avisei. Avisou. Tapou? Tapou mas não. É para o povo do chão. Deixa para mim. Deixa para mim. Então. Haha. Piazada. Tem metade mil aí. Beleza? Beleza. Piazada. Contando que a gente soltou deve ter pego uns. Paguei mais e menos uns quarenta, sessenta acho. Cinco mil mais. Um. 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 E se você curte vídeos como esse, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Fui!